Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2 E galera, estamos aqui na Pensilvânia Essa campanha do Jurassic World Evolution 2, eu vi que é bem pequenininha galera Pensilvânia entrega do Carnotauro capturados a caminho Eles vão chegar a qualquer momento, a gente fez um cercado bem, mais ou menos aqui né Foi coisa rápida, vamos aqui então agora melhorar isso aí pra receber eles aqui de fato né Vamos colocar água Aqui, água, vou diminuir um pouco o raio dessa água Vou colocar água agora dessa vez em dois lugares, vou colocar aqui e nessa ponta aqui ó São Carnotauros né No caso, deixa eu ver Eu não sei se, não sei, a floresta eu não sei se eu coloco Que pode ser que depois ele, que eu não sei né, melhor esperar ele chegar E alimentador pra ele né Beleza, tá chegando dois, dois? Dois Carnotauros Vamos transportar agora, vamos aceitá-los Um de cada lado aqui Vou colocar aqui alimentador Peraí, eu acho que não fazemos suposições e prestamos atenção a todos os detalhes Ótimo, lembre-se, assim como nós, os dinossauros estão sempre aprendendo E você precisa ter isso em mente ao construir outro habitat de dinossauros Segurança primeiro, para eles e para nós Construa um cercado e depois leve os dinossauros até lá Isso resume tudo doutora? Perfeitamente Calma aí Preciso ver, na verdade, qual é o status deles Deixa eu colocar uma Cadê, galera? Peraí É operações Ah não, é aqui, encercado Que é essa torrezinha aqui, para ficar monitorando como é que eles estão Eu preciso colocar para saber como é que eles estão Eu vou designar uma patrulha para cá Só que eu gostaria que vocês saíssem aqui do meio Já estão brigando Sai daí do meio, os dois, vamos brigar para lá Isso, pronto, ó Porque aqui fica mais ou menos no meio Dá para avaliar bem eles aqui Sem problema nenhum, né? Vamos colocar aqui e designar uma Uma guarda para lá Está sem portão, por isso que não conseguiu ir lá Peraí que eu preciso colocar um portão Colocar o portão do lado de cá Beleza Agora a guarda florestal está indo lá checar Preciso checar para saber o que eles precisam, galera Como é que está o conforto Como é que estão as coisas, né? Esse carnotauro está bem bonitinho aqui, hein? O gráfico desse segundo Jurassic World está bem melhor que o primeiro, né? Não bem melhor Mas tem uma diferença ali considerável Ficou melhor Vamos ver Presa No caso ele quer presa Ele se alimenta com presas, galera No caso é aqui Gosto de presa viva, né? Vou colocar uma aqui Uma aqui E uma aqui Eu não quero que falte Então vou colocar três Até porque são dois carnotauros, né? Estou correndo atrás aqui Acho que está correndo atrás do carro Vai, meu filho Vai embora Vai embora Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver Conforto 70% Areia Ele quer areia Até que a área está boa para ele, né? O espaço aqui No caso que ele está querendo só É areia mesmo Vamos colocar aqui no modo ambiente Na pintura Colocar aqui areia Espera aí Aqui, ó, areia Vamos transformar aqui Parte de areia Isso aqui Areia, areia, areia Acho que é areia Deixa eu ver se está bom Deixar um pedaço de floresta ali Espera aí Conforto 100% Já está 100% Já coloquei areia até demais Rolação 2 É Prontinho Conseguimos adequar eles No caso agora Só preciso colocar ali Para fazer a missão A galeria de observação, né? E no caso vai ficar Aqui Colocar aqui em frente Não é uma coisa legal, né? Ali está o portão Também não quero colocar Do lado do portão Acho que eu vou colocar aqui Deixa eu ver a área É, acho que eu vou colocar aqui, galera Pronto Agora fazer o caminho Seguir aqui em linha reta Por favor Prontinho Galeria de observação Vamos ver ali Você vai concluir as missões A campanha é bem pequenininha Ela já está 40% concluída, galera Campanha do modo história, né? Certifique-se de que os canotauros possam ser vistos Tudo certo Entrega do alossauro capturado a caminho Então vamos ter que preparar agora Um Cercado para o alossauro Vou fazer aqui do lado do outro Sempre em linha reta Esse aqui eu vou estender 3 de tamanho Porque o alossauro eu acho que ele talvez precisa de mais espaço Eu acho, tá? Não tenho certeza Deixa eu puxar aqui do lado de cá agora Vamos lá Linha reta, linha reta Vou ficar retinho Reta Beleza Na verdade Acho que está o mesmo tamanho do outro Vou colocar já a água A gente tem um minuto aí para preparar o terreno para ele Água Água também vou Também vou separar Vou colocar um pouquinho de água aqui Um pouquinho de água aqui Ele tem água Distribuída aqui em dois locais Comida O resto eu vou ter que esperar Só que antes dele chegar Vou colocar aquele negocinho de monitoramento aqui também Vou colocar aqui bem no meio Designar já aqui a A guarda E precisa do portão Porque senão eles não conseguem entrar aqui Portão vou colocar Ah, deixa eu ver Qual que é o tamanho e a extensão desse mapa Aqui no caso dá para colocar mais para cá Vou colocar aqui por enquanto Deixa eu ver Vou do lado de cá Do lado de cá vai Pronto Oito segundos para chegar ao Alussauro Vamos ver Vamos ver no que vai dar Certo, é um só Carnívoro Vamos lá Vamos botar ele aqui Vamos esperar para ver O que vai acontecer Ah, falta galeria de observação Galeria de observação para ele Ele está chegando ali Caminho Oh, oh Gosto de linha reta Bichão está chegando ali Olha só Esse aqui Olha só Está aí uma coisa que eu já gostei Galera Esse lugar aqui é o primeiro que eu estou vendo Que tem ciclo dia e noite Pelo menos Está entardecendo Que está aí anoitecendo É uma coisa que no primeiro Jurassic World Eu senti falta Um lugar que tem esse negócio do tempo Saúde e conforto Vamos ver Eles vão observar ele agora O hormônio está faltando Presa Ele gosta de presa viva E floresta Então o dele acho que está fácil aqui de consertar Vamos lá Colocar aqui presa viva Apesar dele ser um dinossauro solitário aqui no momento Vou colocar duas Colocar uma aqui E uma do lado de cá Pronto Presa viva Ele quer floresta, né? Floresta Vou acumular a floresta aqui Mais para o lado de cá Beleza Para os cantinhos aqui Porque assim Não fecha a visão Dos visitantes, né? Deixa eu ver Como é que ele já está se sentindo aqui Espera aí Já está 100% Floresta Presa viva Tudo certinho, galera Agora tem que manter ele nesse conforto por um minuto Já está ali já em 45 segundos no momento Vamos ver o que vai acontecer Olha Esse local aqui Por enquanto Né? Não querendo me precipitar Mas por enquanto Está tranquilo Né? Eles mandaram os dinossauros Por enquanto está tudo bem Só mais 30 segundos Carnotauro Cara, é muito engraçadinho ele No jogo, né? No jogo Porque na vida real Não seria muito engraçado Estar perto dele, não O Alossauro Os dinossauros parecem estar se dando bem com o novo ambiente Entretanto, quero garantir que eles não estejam apenas sobrevivendo Mas prosperando Tenho certeza que você entende que o valor da nossa pesquisa É proporcional à condição de nossos espécies Logo, eu quero que você construa um centro de ciência totalmente operacional Serão necessários mais cientistas Então, construa um centro de funcionários também No final das contas Ciência é sobre coleta e análise de dados Se os dados são um lixo Os resultados serão piores que lixo É isso que queremos evitar Especialmente considerando o tanto que já foi investido nesses dinossauros A CIA quer resultados E é isso que vamos entregar Ponto final Sem conversa Mandou a linha real E é isso que eu quero E você vai ter que fazer o que eu estou falando Vamos lá A gente tem que fazer Centro de Ciências Centro de Funcionários Instalação Paleomédica Vamos lá então aqui para Acho que é operações, né? Centro de Ciências Centro de Expedições Funcionários E aqui o médico, né? Então vamos lá Antes mesmo Deixa eu tirar aqui Esse pedacinho desse caminho aqui Que eu quero colocar tudo aqui De preferência um próximo do outro Beleza Isso aí foi o centro De Ciências, né? Tem o centro de funcionários Para colocar aqui do lado de cá E agora o centro de O centro médico, né? Caminho não conectado Espera aí Esse aqui eu não sei se eu deixei ele virado para cá Ou se eu Deixar aqui Pronto, vamos lá Caminho Obrigado Pesquisa disponível Tratamento de cientista Tratamento de cientista Sei lá Pesquisa A pesquisa oferece uma gama de opções para expandir e melhorar suas operações Obtenha acesso a novas construções, melhorias e construções, novas espécies e melhorias operacionais Atribua cientistas para pesquisa de um novo item Desbloqueando o acesso ao próximo Extrato de itens No caso é aquela coisa O que eles adicionaram nesse Segundo jogo Foi a questão também dos funcionários A gente tem que colocar funcionários para trabalhar Ou não tem Como fazer pesquisa Não tem como fazer as coisas, né? O centro de expedição seria muito útil Construa um Aqui é pesquisa Melhoria de eficiência Melhorias que podem ser aplicadas Construções para aprimorar sua eficiência de diversas formas Esse aqui de baixo é Treinamento de cientista 1 Permita o treinamento de cientistas Cada cientista recebe um ponto de treinamento No caso é para eles ficarem melhores, né? No caso é que eu tenho que designar Uma galera para fazer isso aí No caso essa atividade requer aquela catraca ali Que é algum tipo de conhecimento E a gente tem duas aqui Para preencher até a mais Já fica três preenchido Precisaria de um só Um só? Ou duas? Não, não entendi Ah não, precisa das duas Precisa das duas Iniciar tarefa No caso só dá para fazer uma por vez Construa um centro de expedições operacional Operacional, né? Centro de expedições Está aqui Ainda bem que eu deixei espacinho Vai dar para colocar ele aqui Certinho Peraí Peraí, meu amigo Eu não vou deixar aí um Pera, eu não vou deixar grudado um no outro não Calma Eu também não sou maluco, né? Não nesse nível Pronto Beleza Como é que está aqui os visitantes Cara, esse Jurassic World 2 Ele tem muito mais visitantes que o primeiro Porque se a lista é o número de visitantes Está com 1029 visitantes Vendo aqui os dinossauros, né? Aqui, por exemplo, 939 O outro primeiro lá para você conseguir 100, 200, 300 visitantes É até fácil, mas depois fica difícil Designe um cientista para a expedição de captura ao vivo No caso aí Peraí, está recebendo mensagem Vamos lá Alerta de incidente Nossos agentes no campo receberam um alerta de incidente Sobre a proximidade de um dinossauro perigoso Com o público nos arredores de St. Louis Foi informado que duas pessoas foram feridas E precisamos enviar uma expedição de captura ao vivo Imediatamente para capturar e conter a ameaça Ir para o alerta incidente Fazer isso depois No caso, a gente vai designar agora Até porque elas já terminaram lá Já terminaram as pesquisas, né? No caso aqui, qualquer uma delas já consegue, galera A característica delas é que são flexíveis O que é muito bom Vamos lá Iniciar tarefa Foi Ok, primeiro as boas notícias Nossas equipes de captura remota têm tido relativo sucesso O que implica em um fornecimento constante de dinossauros ao nosso centro de controle Gosto disso, hein? A meu ver, impedir que eles entrem em contato não supervisionado com o público É uma vitória esmagadora Agora as más notícias Não gosto de receber elas, mas admito que gosto de anunciar Esses animais contraíram uma doença desconhecida E devemos ser diligentes com o problema Outra forma de dizer RPC Que é a sigla corporativa para rápidos pra caramba Doutora Dua Podemos usar a unidade veterinária móvel para realizar um diagnóstico Logo, controlaremos a doença Ótimo, vamos botar a mão na massa Tá, deixa eu voltar aqui que eu tenho que ver o que que eles estão querendo Tô vendo as pesquisas aqui que tem pra tá fazendo, né? Aguarde a conclusão da expedição de captura ao vivo No caso, dá pra gente mexer aqui no tempo pra ser mais rápido aqui, galera Enquanto isso Olha lá, tá indo mais rápido Terminou, beleza Dois anquilosauros Não houve fugas Tempo de captura foi ali de 54 segundos Preciso de dois minutos ou transportar os dinossauros Preciso de dois minutos porque eu preciso criar aqui um Deixa eu voltar aqui pro comum, né? Aliás, se eu pausar Não, não é bom pausar, não Beleza Vamos lá, vou ter que fazer aqui agora Um local pra eles ficarem, né? Acho que dá pra fazer aqui no fundo aqui, ó Ficar todo mundo Meio que próximo um do outro aqui Tá, antes de eu continuar, deixa eu fechar esse quadrado aqui Pronto, fechou Ambiente Modo demolição Opa, opa Apertei aqui Peraí Peraí Modo demolição Ah, não, tá certo Vegetação O resto tá desligado Beleza Deixa eu aumentar aqui o raio Opa, peraí Vou aumentar aqui o raio Caraca, olha o custo Trezentos mil pra acabar com a vegetação daqui Caraca, galera Nesse Nesse Jurassic World Evolution 2 Gasta muita grana pra você fazer esse tipo de coisa, hein Aqui eu vou fazer a mesma coisa Não, aqui eu acho que não vou fazer a mesma coisa, não Vou deixar um local de água aqui Mais centralizado mesmo Instalações Já colocado ao lado de cá Já pode vir Um, dois Vamos ver o que eles vão querer ali quando eles chegarem Pronto, já tem caminho Avançar aqui o tempo Tá bom Vou colocar aqui aquele negócio da guarda Pra monitorar eles Designar aqui Você Você E agora dá pra designar também essa unidade médica aqui, né Inclusive dá pra colocar nos outros Peraí Pronto Pronto Aqui falta o portão Ficou faltando o portão Senão eles não vão conseguir Analisar os dinossauros Cadê? Ah, o carro tá ali, ó Eu tava Ué, cadê o carro aqui Que vai analisar Ele tá indo pra cá Agora ele tá indo lá Peraí Vamos ter que esperar ele chegar aqui pra ver O que que eles desejam, né Saúde 100% A única informação que a gente tem É da saúde, né Tá boa no caso Sem energia Houve um apagão aqui, galera Gerador reserva Ah, tá sem combustível Tá, o gerador reserva só vai entrar em operação Quando acabar o outro Pronto Deixa eu ver se eles já checaram Conforto Ainda não Meu senhor Cadê esse carro? Por que que esse carro não sai daqui? Ok Vão, meu filho Não vai sair daí, não? Vambora, amigão Pronto Finalmente, né Vamos lá Preciso saber o que que eles querem comer Se eles estão bem Sejam vocês trabalhando Bora, bora, bora Oxi Corpo mole aqui Pronto Ó lá, ó lá, ó Ó lá, ó Tá até com doenças Coitado E aqui no caso Fruta e folha baixa Peraí, mas primeiro 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 Tô até caguejando Primeiro É, eu tenho que mandar o pessoal aqui da Negócio Médico, né Onde é que manda eles aqui? Guarda Captura Não, eu quero clicar aqui nesse outro Isso Ah, eles estão indo lá agora Eles estão vindo agora Bora, bora Tá, enquanto eles vêm aqui Eles querem o que mesmo? É Fruta e folha Fruta e folha Fruta e folha Fruta e folha Vocês precisam entender uma coisa Eu e o Owen entramos no projeto Isso não vai acontecer Doença Medicamento necessário Causa Um dinossauro está sofrendo de uma doença de causa desconhecida Cura Esta doença deve ser tratada por uma UEVM Pesquise a cura relevante no centro de ciências Que a gente vai ter que pesquisar assim como no primeiro jogo, né Clique em um dinossauro para ver as informações sobre a doença Incluindo os efeitos da doença e quais são os próximos passos a seguir No caso já tem ali o diagnóstico da doença Deixa eu só colocar aqui as coisas que eles estavam pedindo, coitados Eles queriam frutas Queriam frutas, ó Colocar aqui fruta desse lado Colocar aqui fruta desse lado A fruta aqui na frente também E qual era a outra coisa que eles queriam? Fruta, peraí Folha baixa Folha Essa folha seria o que? Calma aí, amigão Doença Use o UVM para diagnosticar doenças em dinossauros usando uma análise médica Uma vez identificada, pesquise a cura certa para a doença no centro de ciências Após pesquisada, administre a cura com o dardo do UVM Calma aí que eu já vou pesquisar É só colocar o tal das folhas aqui que eles querem Folhas, folhas, folhas Deixa eu ver É folhas aqui, galera Que arbustos Será que esses arbustos? Questão de fibra Floresta Tem aqui trepadeiras folhosas Não sei se é isso Dá para colocar e... Vamos ver se é isso aqui, né? Cerca quebrada Já temos aí um dinossauro fujão Na verdade são eles aqui, ó Na verdade são eles aqui, galera Consertar Preciso que você entre para dentro, amigão Obrigado Deixa eu ver como é que ele está aqui Eu acho que está certo agora, não? Tem mais um doente ali, galera Vamos lá para o centro de pesquisa Que está precisando Muito fazer a pesquisa dessa doença aí No caso é aqui Medicamentos, né? E agora qual doença é? Eu já não sei Criptos Por... Por... Poridio... Criptos poridiose Criptos poridiose Raiva Aqui, ó Esse aqui, ó Criptos poridiose Precisa das duas para conseguir Eu preciso de mais funcionários Tenho que contratar mais funcionários Beleza Vou colocar aqui o tempo para avançar Enquanto isso Consertaram ali a cerca Questão aqui do habitat Folhagem ainda está baixa Para esse aqui A folha também está baixa Espera aí Vou colocar mais folha aqui Deixa eu ver Pronto Consegui consertar ali Deixa eu colocar o tempo no normal Porque acho que a pesquisa já foi feita Agora pegar aqui Equipe médica Adicionar tarefa Eles já estão indo lá fazer O que eles têm que fazer, né? Mas no caso Eu já vou adicionar aqui as tarefas Deixa eu adicionar aqui Para adiantar o tempo, né? Pronto Um Dois Volta agora aquele ali Espera aí Espera aí Espera aí Foi? Já curou o outro? Já curou o outro, galera Conclua a sede Lambert falando Acabei de saber que você deu ordens Para reforçar nossa operação de captura Confirma? Confirmado Precisamos aumentar a área da instalação O que exige mais animais Hora de testar nosso sistema Sob condições extremas Assim saberemos se somos capazes De gerenciar a ciência e as operações Entendido Minhas equipes estão em posição Ainda há diversos dinossauros à solta Então temos muitos alvos para capturar Alvos não, ativos E sim Esta será uma missão recorrente De agora em diante Tá, vamos lá Conclua a sede do Coabitação Cada espécie tem um tipo de território Verifique os detalhes no painel de território do dinossauro Se as preferências de coabitação do território de um dinossauro Dizem que ela gosta de outro tipo de território Ela pode compartilhar espaço sem se sentir desconfortável Se uma espécie não gosta de outra Elas ficarão com desconforto de coabitação Se seus territórios se sobrepuserem No caso, tem que ver se elas são compatíveis Eu sou capaz de se dar bem uns com os outros Diferente de mim e minha ex Melhorias de construções Certas construções têm algumas melhorias de construções possíveis Que podem ser aplicadas para melhorar seu desempenho Pesquise novas melhorias de construções E a habilidade de adicionar um segundo espaço Adicione no máximo duas melhorias únicas a cada construção Na aba Melhorias no painel de informações E galera, eu até ia fazer a outra parte ali da missão Mas vamos deixar para o outro vídeo Senão o vídeo vai ficar gigantesco Se vocês estão gostando Como sempre, deixa o like Ativa o sino Me segue aí nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!